ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Crime ambiental e um problema de saúde pública. A empresa que coleta lixo hospitalar para o governo faz transporte do material de forma irregular e derrama resíduos contaminados nas ruas. O AB pede fiscalização imediata das barragens no Amazonas. Seis delas possuem materiais contaminantes, segundo o IPAAM. Em Parintim, suspeito de agredir os próprios pais é espancado por detentos na delegacia do município. Em Manaus, haitiano é morto por policial militar durante briga por conta de vendas de picolés. E no esporte, atleta amazonense do judô busca vaga na seleção brasileira. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Agora há pouco, o vice-governador e secretário de saúde do Amazonas, Carlos Almeida, convocou uma entrevista coletiva para explicar a situação financeira do Estado e anunciar as medidas que deve adotar para que os serviços na saúde não parem, principalmente na central de medicamentos. Vamos ao vivo conversar com o repórter Luiz Rodrigues, que está na sede da Suzã e traz as informações para a gente. Muito boa tarde, Luiz. É isso mesmo, Mariana. Muito boa tarde para você e para todo mundo que assiste o Jornal em Tempo. Realmente, a coletiva acabou agora há pouco e aqui ao meu lado está o secretário de saúde, também vice-governador, defensor Carlos Almeida, que durante a coletiva ele insistiu em que o secretário de fazenda pudesse mostrar a situação financeira do Estado, que não é boa. Nós estamos aqui, o secretário está trabalhando no limite para que não falte nada referente a todos os órgãos daqui do Estado. 108 milhões é o número que nós temos aí de lucro para trabalhar no Estado, secretário, sendo 65 milhões destinados somente à saúde. Exato. O problema que enfrentamos hoje é basicamente matemático. Existe de disponibilidade financeira para execução em todas as pastas do Executivo do Estado do Amazonas, 108 milhões de reais, dos quais o governador, por prioridade à saúde, designou 65 milhões, mais de 60% somente para a saúde. Isso não contempla todas as necessidades e, em especial, os atrasos recorrentes que o Estado do Amazonas vem tendo com diversos fornecedores. Nós sabemos da situação onde eles se encontram, da situação crítica que os trabalhadores se encontram, de todos que vêm conosco relatar situações tão difíceis de trabalho. Nas minhas inspeções e visitas eu tenho constatado trabalhadores que se encontram há meses sem receber, vivendo da ajuda dos colegas, vivendo da ajuda de parentes para tanto, e é uma situação que nós temos que resolver e nós iremos resolver. Mas hoje a situação é extremamente complexa. O Estado do Amazonas não tem disponibilidade de caixa. Estamos apresentando uma solução para agora, para esse momento transitório. Mas é nossa obrigação manter os pagamentos correntes de forma integral daqui para frente. E estamos trabalhando todo dia, inclusive até agora, até mais tarde, para buscar a solução para o pagamento desses débitos. Nós não vamos fazer, como em outros momentos, em negar a existência de débitos e seguir daqui a esse momento para frente. Nós entendemos que deve ser analisado com muito cuidado e responsabilidade o montante desses débitos, mas que eles não podem ser negligenciados. Existem diversas pessoas que precisam disso para sobreviver e a preocupação do governador Wilson Lima, é a nossa preocupação para que haja uma qualidade de vida para o prestador de serviço da saúde. Ok, então, secretário. Aí o secretário e também vice-governador Carlos Almeida. Olha só, essa matéria você acompanha diretamente no 6 Horas Notícias, que pelo horário de verão começa às 5 horas da manhã aqui na Tela TV em Tempo. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada, Luiz Rodrigues. Ao vivo da sede da Secretaria de Saúde, falando aí da crise nas finanças do Amazonas. E olha, agora a gente fala de um grave crime ambiental. A empresa, que coleta lixo hospitalar para o governo do estado, estaria usando o veículo impróprio para a retirada do material contaminado dos hospitais. E nesse trajeto, o material é jogado direto nas ruas. É um perigo de saúde pública. A empresa é essa, a JV Coleta de Resíduos. Ela fica na esquina das ruas Conde de Sabará com Visconde de Itanhaém, no limite dos bairros Parque das Laranjeiras com Cidade Nova. Ela é licenciada no Instituto de Proteção Ambiental para transportar resíduos contaminantes, como o lixo hospitalar. Mas ela não poderia usar esse tipo de caminhão para realizar esse trabalho. Isso é lixo, é cara? É lixo. Mas para que vocês usam isso? Para que que é? É de coletar. Segundo a licença de operação expedida pelo IPAAM, somente os caminhões com as placas NOJ 3063 e PHF 7703 poderiam coletar e transportar resíduos hospitalares. Encontramos o 7703 estacionado dentro da empresa. Já esse outro, flagrado com lixo, não está autorizado. Além dessa irregularidade, a empresa está cometendo outros crimes ambientais, segundo a avaliação dessa especialista em crimes ambientais e ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Ao completo arrepio da legislação pertinente. Não é o transporte adequado, não está condicionado adequadamente. O descarte ali, a limpeza do caminhão feito, da forma como foi feito, é um atentado à saúde pública completamente inadequada à forma como está se destilando o lixo hospitalar. Todo esse chorume, que é essa água misturada com resto de lixo, são altamente contaminantes e estão sendo jogados direto na rua. Qualquer pessoa que tenha contato, corre risco de pegar uma doença grave. Inclusive, o funcionário da empresa está exposto por não usar equipamentos de proteção individual. O chefe de fiscalização do IPAAM promete tomar providências. Ela pode ser interditada, a atividade dela, ela pode ser suspensa à licença e até receber um alto de infração dependendo da gravidade do dano ambiental que ela está causando e o risco que ela está induzindo a população para passar por questão de serviços de saúde. Segundo denúncias, a JV Coleta de Resíduos teria sido contratada pelo governo do estado para coletar o lixo hospitalar das unidades de saúde aqui da capital. Mas, segundo a assessoria de imprensa aqui da Secretaria Estadual de Saúde, nenhum contrato com ela foi encontrado. Mas como mostram essas fotos feitas no último domingo, a empresa tem coletado material hospitalar. Inclusive, essa nota expedida pela JV confirma a retirada de lixo do Hemocentro do Amazonas. E para onde vai esse material recolhido dos hospitais? Segundo a legislação, ele deveria ser incinerado. Mas, de acordo com o dono da JV, uma das empresas que fazem esse trabalho é a Ecomix. Ela fica no Distrito Industrial e já foi autuada pelo IPAAM por descarte incorreto de resíduos. Pelo visto, ela pode estar reincindindo no mesmo crime. Sobrevoamos o local e encontramos diversos materiais descartados direto no chão da empresa, o que seria inadequado, segundo o órgão ambiental. Até mesmo coberto para que não haja lixo de viação em função de chuva, principalmente nesse período. Nós temos que avaliar a situação no local e checar, ver se a empresa está de acordo com as normas estabelecidas na sua licença de operação. Até porque ela já está com um termo de ajustamento de conduta de irregularidades encontradas no passado. Ela tem outras irregularidades, se caso for encontrar mais uma, ela vai ter que responder administrativamente junto ao IPAAM. A nossa produção solicitou uma nota da empresa Ecomix, citada aí na reportagem, mas infelizmente até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Duas pessoas morreram no fim da tarde desta segunda-feira em grave acidente envolvendo duas motocicletas no município de Lábrea, sul do Amazonas. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um mercadinho. As imagens mostram o momento em que o motociclista em alta velocidade se choca de frente com outra moto. Repare que antes da colisão ele ainda derruba uma outra pessoa que passava de bicicleta. As vítimas foram levadas ao hospital da cidade, mas duas delas não resistiram aos ferimentos. A seguir, Aitiano morre depois de ameaçar policial militar durante briga por ponto de vendas de picolés na avenida de Jauma Batista. É já já!